Vamos inserir as informações e fazer as configurações necessárias para finalizar nossa planta de cobertura aqui no Revit? Vem comigo direto para a tela. Muito bem, pessoal. Deixa eu apagar essas cotas aqui. Eu estou aqui já no meu nível 2, que vai ser a nossa planta de cobertura. Vamos fazer as configurações aqui e colocar os elementos necessários para ir finalizando essa planta. Primeira coisa importante da gente fazer aqui. Perceba que o nosso telhado, apesar de no 3D ele estar correto, a gente vê que ele está aqui com duas águas, tudo certinho. Aqui a gente está vendo ele interrompido a uma determinada altura. Isso se dá por conta da altura do nível de corte desta planta. Então a gente precisa configurar aqui no Revit, nas propriedades, a gente precisa configurar a faixa da vista. Então eu vou aqui em faixa da vista, editar. Aqui o que nós vamos alterar é o nosso plano de corte. Eu vou colocar esse plano de corte aqui como 2 metros. Vou colocar 2 aqui e vou aplicar. Olha só, claramente foi o suficiente porque agora ele está representando integralmente o nosso telhado. Vou dar ok. Muito bem, o que mais que nós temos que fazer aqui? A gente está enxergando aqui todo o nosso desenho lá do nível 1. Nós não queremos isso nessa região. Então a gente vai ter que tratar disso. Mas o que nós queremos em relação ao nível 1 ali é a demarcação dos limites aqui da nossa alvenaria. Isso nós queremos. Então vamos fazer isso primeiro. Vamos lá na aba anotar. Vamos em linha de detalhe. E aqui vamos selecionar linha. O estilo de linha que eu quero é a projeção realmente. Então vamos lá. Eu vou traçar aqui o contorno da minha edificação. Contorno da alvenaria basicamente. Muito bem. Terminei de traçar. Agora a gente não está enxergando aqui que essa linha está se sobrepondo aqui a outros elementos. Então agora eu vou querer efetivamente ocultar esses elementos lá do primeiro nível. E eles estão aparecendo aqui nessa nossa vista por conta de que a propriedade dessa vista está acionada aqui a subjacência com nível de base nível 1. E o que a gente vai fazer aqui é justamente mudar essa faixa nível base para nenhum. Então percebam que com isso ele desapareceu aqui com todos os elementos ali do nível 1 que estavam sendo apresentados aqui nesta vista. Mas eu não queria que efetivamente todos os elementos sumissem. Então o nosso muro, por exemplo, sumiu. Ele não precisaria sumir. Os nossos pisos que estão aqui deslocados em relação à área de cobertura, eles também não precisavam sumir. A minha calçada não precisava sumir. Enfim, temos alguns elementos que não precisavam sumir. Como é que a gente faz então para a gente visualizar somente esses outros elementos? Eu venho aqui em faixa da vista novamente, editar. E dessa vez eu vou editar aqui a profundidade da vista. Então percebam que o nível associado nesse momento é o nível 2. E o que eu vou demarcar aqui dessa vez vai ser ilimitado. E vou dar ok. Olha só. Com isso, todos os outros elementos que estão fora aqui da projeção da cobertura, perceba que todos eles aparecem. É exatamente isso que nós queremos. Agora vamos continuar a tratar essa planta para a gente ir finalizando. Então o que mais eu quero aqui que aconteça? Bom, eu quero que essa demarcação do terreno, percebam que cada vez que eu passo o mouse aqui, ele mostra essa linha de divisa do terreno. Eu não quero ela aparecendo. Então vou selecionar, vou aqui em ocultar na vista, elemento. O que mais eu quero? O que mais eu quero? Eu quero que todos os demais, os elementos que não estão sob a minha cobertura, eu quero que todos eles, eles fiquem esmaecidos. Então, vou selecionar aqui o meu muro, botão direito, sobrepor gráfico na vista, pôr elemento. E vou marcar aqui meio tom, vou dar ok. Nossa calçada aqui, e nossa grama, deixa eu selecionar os dois ao mesmo tempo. Esse piso aqui da nossa garagem, deixa eu selecioná-lo também. Olha só, piso calçado, olha aqui, selecionei. O deck aqui também, selecionei. Esse piso aqui, selecionei. Todos esses pisos, selecionei. Botão direito, sobrepor gráfico na vista, pôr elemento. E vou marcar meio tom, vou dar ok. Percebam que aqui ainda tem algumas linhas que estão fortes, né? Essas linhas, são as linhas dos separadores de ambiente. Então, vou clicar com o botão direito, ocultar na vista, categoria. Agora sim, elas apareceram. Essa calçada aqui, eu também estou percebendo que ela está um pouco mais forte do que devia. Vou sobrepor gráfico na vista, pôr elemento. E vou marcar o meio tom. Ah, já está. Então, deve ser o gramado aqui. Então, é o gramado que está ainda muito forte. Então, selecionei o gramado. Botão direito, sobrepor gráfico na vista, pôr elemento. Meio tom. E agora, os meus portões, eles estão destacados aqui. Eu não quero isso também. Seleciono ambos os portões. Sobrepor gráfico na vista, pôr elemento. E vou marcar a opção meio tom. Agora, percebam que nós temos uma planta aqui em que efetivamente só o telhado, né? Só a minha cobertura está em destaque, né? A cobertura e a projeção ali da minha alvenaria. É isso mesmo que nós queremos, né? Então, vamos continuar aqui. Que outras informações são relevantes? Algumas cotas, né? São relevantes aqui. Então, vou aqui selecionar o meu estilo de cota. E vou cotar aqui, ó. Algumas cotas gerais do meu telhado. Cotas gerais aqui do meu telhado. Vou colocar também cotas de beiral. Vou deixar aqui essa cota de beiral. O que mais que nós queremos aqui? Para essa de cotas, né? É isso que nós queremos. Vamos também configurar aqui esse nosso telhado, né? Para ele ter uma hachura, né? Para dar uma aparência melhor de telhado aqui. Então, seleciono ele. Botão direito. Sobrepor gráfico na vista. Pôr elemento. E eu vou configurar aqui, ó. Padrão de superfície. E eu vou colocar... Vamos ver aqui. Eu vou colocar essa aqui, ó. Achure croissant, tá? Vamos ver. Vamos aplicar. Vamos ver se ela parece boa. Ah, ela é quadriculada. Então, não, não. Não é essa que nós queremos. Nós queremos uma que seja vertical. Vamos verificar essa aqui, ó. Vertical 1,5. Vamos aplicar. Ó. Ela está melhor aqui para o que nós queremos. Deixa eu ver com espaçamento maior, ó. Essa vertical apenas. Vamos ver a diferença. Acho que essa vai ficar melhor para o nosso caso. Vou dar OK. Aqui está a hachura do nosso telhado. O que mais que a gente precisa aqui? Vamos identificar esse telhado também, ó. Então, vamos lá na aba Anotar. Texto. Deixa eu pegar aqui, ó. Já o texto com chamada de detalhe. Olha só. O primeiro clique era para posicionar a chamada. O segundo clique é para posicionar o texto, tá? Então, vou pôr aqui. Cobertura. Cerâmica. Tá? Então, está aqui indicado o tipo de cobertura que nós temos. O que mais aqui que é importante? É importante indicar a inclinação do telhado, tá? Mas essa nós vamos fazer na próxima aula. A gente já se vê. O que mais aqui é 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 o